Então, eu vou partilhar o meu PowerPoint, pode ser? É só uma forma mais fácil de ter aqui a informação organizada para vocês verem. Deixem-me só fazer aqui, apagar o meu vídeo, compartilhar a tela. Esta. Ok. Creio que já estão a ver, certo? Sim. Sim, conseguimos ver. Obrigado. Ok. Então, basicamente, o que é que o último Eurobarómetro especial sobre corrupção tem a dizer sobre Portugal? Basicamente, é isto que vamos falar hoje. Em primeiro lugar, o que é que é o Eurobarómetro? O Eurobarómetro, como vos disse, é o instrumento oficial de sondagem de opinião da União Europeia. A Comissão Europeia, mandatada pelo Parlamento, obviamente, e pelas outras instituições europeias, realiza regularmente estas sondagens para monitorar as atitudes, as opiniões e percepções dos cidadãos da União Europeia sobre diversos sistemas, sejam eles as prioridades políticas, questões económicas, sociais, culturais e ambientais, bem como outras questões específicas, como a digitalização, a saúde, as alterações climáticas ou a corrupção. Digamos que sempre que estão em marcha o desenvolvimento de políticas europeias e sempre que existe essa necessidade, a Comissão Europeia é mandatada para, através do Eurobarómetro, fazer esta pesquisa ou sondagem da opinião e obter informação mais concreta sobre aquilo que são as percepções e as opiniões e as atitudes dos cidadãos da União Europeia. Por isso é que se diz que o Eurobarómetro desempenha, obviamente, um papel crucial na monitorização da opinião pública na Europa, permitindo que os líderes e as instituições europeias estejam mais conscientes sobre as percepções e expectativas dos cidadãos europeus. Aliás, deveria ser para tudo isto que servem este tipo de sondagens. Muito nós gostaríamos que o nosso índice de percepção da corrupção, o nosso CPI, servisse também para alimentar estas políticas públicas e posso dizermos, desde que ele é lançado, pelo menos desde 2012, com a nova metodologia, não é à toa que é um dos principais indicadores de percepção da corrupção e utilizado mundialmente exatamente para o mesmo efeito. Quais são as principais características do Eurobarómetro? Bem, a frequência, não é? Portanto, estas sondagens são realizadas em intervalos regulares, com edições principais chamadas Eurobarómetro Standard, que ocorrem duas vezes por ano. Normalmente é sobre as atitudes dos europeus relativamente à própria União Europeia, não é? Como é que os cidadãos se sentem relativamente ao projeto europeu. Isso tornou-se cada vez mais relevante depois do Brexit, não é? E há também edições especiais, Eurobarómetro Especial ou Eurobarómetro Flash. O Eurobarómetro Especial é como aquele que vamos falar sobre hoje, o Eurobarómetro Especial sobre Corrupção, e o Eurobarómetro Flash são, digamos assim, pesquisas que são feitas ongoing, que são necessárias porque existiu um problema ou porque existe algo que é preciso desenvolver rapidamente e a Comissão Europeia precisa passar essa informação, por exemplo, aos parlamentares europeus, sobre determinados temas. As sondagens cobrem todos os Estados-membros da União Europeia, além de alguns países candidatos e potenciais candidatos a Armesã, e eventualmente até outros países fora da União Europeia de interesse estratégico, não é? Quando estamos, por exemplo, a pensar em protocolos de colaboração, ou quando estamos, por exemplo, a pensar em políticas de cooperação para o desenvolvimento, também são utilizados Eurobarómetros. Na metodologia, as pesquisas do Eurobarómetro são realizadas através de entrevistas presidenciais ou telefónicas, como a amostra representativa da população de cada Estado-membro, país, e as amostras são consideradas suficientes para garantir a precisão dos resultados. Ou seja, quando nós dizemos as atitudes dos portugueses face à corrupção, quando estamos a analisar os dados ou os resultados do Eurobarómetro, temos presente que esses resultados são feitos com base numa amostragem. Há muitos críticos relativamente a este tipo de pesquisas, porque dizem que uma amostra não é representativa de uma determinada população, mas de facto as amostras são exatamente para isso, não é? Para representarem uma determinada atitude ou opinião. É uma metodologia científica validada mundialmente, internacionalmente, utilizada há muitos anos e, portanto, não é possível entrevistar todos os cidadãos europeus, mas as amostras, quando são bem elaboradas e os inquéritos e os questionários, quando são bem aplicados, eles têm esta representatividade, e é uma representatividade que é validada não apenas pela Comissão Europeia, mas por todos aqueles que utilizam os dados do Eurobarómetro para fazerem as suas investigações e as suas pesquisas, nomeadamente o meio académico, não é? E até os próprios decisores públicos. Os resultados são publicados e disponibilizados pela Comissão Europeia na página dedicada, que já vos vou mostrar, e são, como eu vos dizia, amplamente utilizados por académicos, jornalistas ou NGs como a nossa, e especialistas para analisar tendências e as políticas refletindo as necessidades e opiniões dos cidadãos europeus. Em princípio, e por isso é que está aqui assinalado, e é o que vamos discutir, deveriam também ser usados para a formulação de políticas públicas, vamos ver se assim é. O Eurobarómetro Especial Sobre Corrupção. Ele é especial, como vos dizia anteriormente, porque a União Europeia utiliza o Eurobarómetro também para estudar temas específicos, como corrupção. Este é um Eurobarómetro que avalia as atitudes, as opiniões e percepções dos cidadãos da União Europeia em relação à corrupção. Desculpem lá o estar em U, mas é o meu corretor, devia estudar o E, mas aparece sempre o EU quando escreve. Perceção da corrupção. Em primeiro lugar, avalia como é que os cidadãos da União Europeia percebem a corrupção nos seus países, e não é como um todo. Isso inclui a perceção entre funcionários públicos, políticos e no setor privado. Por exemplo, o índice de perceção da corrupção, que é aquele que a transparência internacional publica, avalia as perceções dos cidadãos relativamente à corrupção no setor público. No setor público, exclusivamente. Portanto, não no setor privado, como o ex-guerrobarão. Também recolhe informações sobre as experiências pessoais dos cidadãos com a corrupção, como, por exemplo, se já foram solicitados ou oferecidos subónus no âmbito da sua atividade profissional ou no contacto com instituições públicas ou privadas. Mede, por isso, o nível de confiança dos cidadãos nas instituições públicas para combater a corrupção, incluindo a polícia, o sistema judiciário e outros órgãos governamentais. Também avalia, por efeito, a perceção sobre a eficácia das políticas e medidas anti-corrupção implementadas pelos governos e pela União Europeia e permite comparar as perceções e experiências relacionadas com a corrupção entre diferentes Estados-membros da União Europeia, identificando variações regionais e nacionais. É isso que, na realidade, vamos ver agora. Vou só interromper o paraíso de tela para nos impostar os dados que estão online. Não sei se têm dúvidas sobre isto que acabei de partilhar. Já agora, conversamos um bocadinho. Tudo claro? É basicamente aquilo que diz a literatura e que é possível aferir sobre o eurobarómetro. Então, partilharei também. Pronto. Aqui o que podem ver é... Lá está a página do eurobarómetro. Se vocês... Isto são os detalhes da survey, ou seja, da amostra relativamente ao eurobarómetro especial sobre corrupção relativamente ao ano de 2024. Ele foi publicado em julho de 2024 e a pesquisa foi realizada entre fevereiro e março de 2024. E, em relação àquilo que são considerados os grandes resultados deste eurobarómetro, 65% dos cidadãos europeus acreditam que casos de grande corrupção não são suficientemente perseguidos, não é? E apenas 30% dos cidadãos da Europa acreditam que os esforços dos governos no combate à corrupção é eficaz. E também 68% dos cidadãos consideram que a corrupção está, digamos assim, alargada a todo o espaço da União Europeia. Isto são dados relevantíssimos, são dados que eu acho que devem-nos fazer pensar na forma como a corrupção, e quando falamos em corrupção, é corrupção e infrações conexas, não é? Não é apenas a corrupção do ponto de vista legal. Como dizia o Nuno Cunha Rolo, o fenómeno da corrupção, não é? O fenómeno corruptivo é encarado pelos cidadãos da União Europeia. E por isso é que não é por acaso que antes destas últimas eleições foi aprovado o novo pacote anticorrupção da União Europeia, exatamente porque os eurodeputados e os membros da Comissão e os diferentes comissários tinham esta perceção de que nós, enquanto cidadãos europeus, olhamos para a corrupção como um dos principais problemas do projeto europeu. A maior parte dos cidadãos europeus considera que a corrupção não é aceitável, portanto, os níveis de tolerância à corrupção são baixos. Por exemplo, se formos a outras regiões do mundo, em África, por exemplo, ou na América Latina, vocês vão perceber que, por exemplo, os dados que são realizados por outros indicadores indicam que há outros níveis de tolerância à corrupção. há, infelizmente, países no mundo em que as pessoas consideram que a corrupção é o mal necessário, que já faz parte, digamos assim, da sua vida de todos os dias, da sua experiência cotidiana. Nós, na Europa, não temos essa perceção e, portanto, isso é um indicador positivo. Quando estamos a falar em termos de intolerância, 77% consideram que é intolerante dar dinheiro, 68% consideram que é intolerante dar um presente, não é? E 65% consideram que também é intolerante fazer um favor. Portanto, do ponto de vista da intolerância à corrupção, a Europa está bem, o problema é que 65% acredita que, como disse anteriormente, casos de grande corrupção ou envolvendo altos funcionários com altos cargos públicos ou políticos não são devidamente investigados e perseguidos e punidos, e 57% acredita que, na prática, a luta anticorrupção na Europa não é eficaz. Portanto, não está a produzir aquilo que seria desejável. Passando diretamente para os dados de Portugal, que acho que são igualmente interessantes, aqui, só mostrar-vos como é que funciona nesta página. Portanto, nesta página do Eurobarómetro Especial sobre Corrupção vocês têm aquilo que nós chamamos Fact Sheets ou os Key Findings e depois temos Country Fact Sheets, ou seja, detalhes sobre cada um dos países na língua respectiva e também as infografias. E esta aqui é a infografia, é a infografia sobre toda, sobre a Europa, no global e não sobre os países. Por isso é que eu consegui a ver ainda? Estas estão a ver? Sim, sim. Estão a ver já de Portugal? Já de Portugal? Sim. Ok, pronto. Então, em Portugal, só para vos dar uma ideia, na UE 27 foram realizadas 26.411 entrevistas e em Portugal 1.032 entrevistas em Portugal entre o dia 7 de fevereiro e 3 de março de 2024. Deixando este gráfico, que são basicamente aqueles que consubstanciam o que já disse sobre a União Europeia, há aqui coisas que eu acho que são muito interessantes, eu vou tentar abrir um bocadinho mais para vocês conseguirem ver, assim vê-se melhor, não é? Em Portugal, pensa que subornar ou ser subornado e o abuso de poder em benefício pessoal é prática comum nas seguintes instituições. Partidos políticos. 69% dos inquiridos em Portugal diz que sim, que é possível fazê-lo ou que isto acontece nos partidos políticos. Reparem, estamos quase em 70%, a média europeia está abaixo. Políticos a nível nacional, regional ou local, também 70%. funcionários que adjudicam concursos públicos. Estamos em 55%. Esta é uma das áreas que muitas vezes nós falamos aqui na TI Portugal, que é a área da contratação pública. Pensar em 55% das pessoas que foram inquiridas, ou seja, da amostra representativa do nosso país ou dos portugueses, podemos dizer assim, 55% acredita que funcionários que adjudicam concursos públicos podem ser subornados. 53% acredita que funcionários que emitem licenças de construção ou outras podem ser subornados. E também há subornos nas empresas privadas, 47%. O sistema de saúde, 36%, menos aqui, mas, por exemplo, bancos e instituições financeiras. Estamos também nos 55%, mas o valor mais expressivo está nos partidos políticos e nos políticos a nível nacional, regional ou local. Por isso é que nós dizemos muitas vezes que a integridade na política deveria ser prioridade nacional. É exatamente porque a maioria dos cidadãos em Portugal tem a percepção de que os partidos políticos e de que os agentes políticos são, na sua essência, corruptos, não é? E por isso é que nós também vemos o aumento do crescimento dos populismos, não é? Mesmo ao nível eleitoral, e aliás, na própria União Europeia aconteceu aconteceu o mesmo. Perceções gerais sobre corrupção. Existe corrupção nas instituições públicas nacionais? 91% dos portugueses diz que sim. Que existe corrupção nas instituições públicas nacionais? Existe corrupção nas instituições públicas locais ou regionais? 92% dos cidadãos diz que sim. Concorda. Falando de uma forma mais geral, se quisesse obter algo da administração pública ou de um serviço público, em que medida pensa ser aceitável fazer o seguinte? Fazer um favor. Aqui, 25% considera que sim, fazer um favor é possível, dar um presente 21%, dar dinheiro 8%. Ou seja, estamos abaixo daquilo que é a média da União Europeia, mas também é preciso dizer que Portugal em termos de intolerância à corrupção melhoramos significativamente. Ou seja, para nós também, à semência daquilo que eram os resultados que já analisámos para a União Europeia, para nós é inaceitável e intolerável fazer um favor, dar-me presente ou dar dinheiro para obter um serviço público. Diga-se concorda ou discorda de cada uma das seguintes afirmações. É pessoalmente afetado pela corrupção na sua vida diária ou na sua vida cotidiana? 27% dos cidadãos em Portugal, 61% dos cidadãos em Portugal diz que sim, que é pessoalmente afetado pela corrupção, 30% dizem que não e 9% dizem que não sabem. Ou seja, 61% dos cidadãos portugueses diz que se sente pessoalmente afetado pela corrupção na sua vida cotidiana, seja a que nível for, não é? E, portanto, isto são dados também preocupantes. Corrupção nas empresas e na política. Diga-se se concorda ou discorda de cada uma das seguintes afirmações. As relações muito estreitas entre as empresas e a política conduzem à corrupção. 81% dos portugueses diz que sim. E, portanto, aqui temos a corrupção ativa e a corrupção passiva, digamos assim. E por isso é que nós acreditamos que é muito importante desenvolver também integridade no setor privado e por isso é que a TI Portugal está atualmente a lançar o seu Business Integrity Forum, que é um fórum que se dedica exatamente ao desenvolvimento de boas práticas e de recomendações para que as empresas sejam compliant com o regime geral de prevenção da corrupção, com o regime geral de prevenção de conscientes de infrações, mas que elas próprias tenham uma cultura de integridade, porque essa cultura de integridade obviamente que vai ter um impacto da redução da integridade na política, da falta de integridade na política. Os casos de alta corrupção não são suficientemente processados, ou seja, aqueles casos que envolvem políticos ou a titulares de altos cargos públicos. 79% dos portugueses dizem que sim, é verdade. Não, não são. No nosso país o favoritismo e a corrupção prejudica a concorrência empresarial, 83%. Nós falamos muito disto também quando falamos da contratação pública. Aliás, uma das coisas que dizemos, não apenas a proposta da contratação pública, mas da corrupção num sentido muito mais genérico, é que a corrupção é mapa para os negócios. Se formos alguém que está a criar a sua empresa, não é? Imaginem uma nova startup, se não tiver contatos na política, provavelmente vai ser muito mais difícil fazer avançar o seu negócio, não é? Muitas vezes nós vemos, digamos, a promiscuidade que existe entre a administração local e, por exemplo, o setor das obras públicas e construção civil, não é? Muitas vezes falamos destes casos e destes elementos. Há também uma das coisas que muitas vezes ouvimos dizer os nossos autarcas, não é? Há que nós devemos, enquanto autarca, devemos estimular o desenvolvimento da economia local. Sim, é verdade, mas nós não podemos incentivar o desenvolvimento da economia local subvertendo as regras da contratação pública, não é? E favorecendo empresários locais em detrimento de empresários que não se situam nos nossos municípios. Porque isso constitui um favorecimento e esse favorecimento é ilegal. No nosso país a única forma de ter sucesso empresarial é possuir ligações políticas. Bem, aqui 55% diz que concorda, 36% discorda. O que diz pode parecer de alguma forma divergente daquilo que é dito em cima, mas também depende muito da maneira como as pessoas leram esta pergunta. Depois temos experiências pessoais com a corrupção. Nos últimos 12 meses foi vítima ou testemunhou algum caso de corrupção? Em Portugal, as pessoas que disseram que foram vítimas ou testemunharam um caso de corrupção, 99% diz não. Portanto, só 1% diz que foi vítima ou testemunhou algum caso de corrupção. mas isso não significa que não tenha sobre a corrupção que existe uma percepção elevada. Já lá damos, Vitor. Conhece pessoalmente alguém que tenha subornado ou sido subornado? 10% aliás, 93% diz que não. E é um pouco aquilo que estávamos a falar. Vitor, diga. Agora. Está amnútil? Não, vamos ter algum tempo depois para debater, mas acho que este ponto é bastante importante. Ou seja, algo que a Karina não referiu é que nós somos o segundo país com a maior percepção a nível europeu de corrupção. Só a Grécia nos ultrapassa. Mas é uma percepção e outra coisa também temos sublinhada é que este inquérito foi feito em plenas eleições. Estas eleições foram realizadas depois de uns casos de corrupção alegados prováveis ou não e toda a campanha foi focada sobre esta situação. E é preciso é isso que é preciso eu pessoalmente sei que há algumas dificuldades eu não ando a querer fazer obras nem nada disso sei que há dificuldades muitas das vezes a poder obter licenciamento e afins mas eu não conheço também num caso de corrupção pessoalmente. Agora, cunhas toda a gente conhece e afins. ou seja, o que eu acho estranho e isso que eu queria sublinhar é que há uma grande grande diferença entre a percepção e o que nós conhecemos e o que nós vemos. Exatamente. E acho que também isso tem muito a ver ou seja, a corrupção mina a economia mina os países mas também a sua percepção pode minhar as próprias instituições e acho que acho que isso tem bastante acho que devia ser sublinhado a isto e é interessante ver por exemplo que um país como a Itália tem uma percepção de corrupção muito inferior à nossa e eu que já lidei com sei que a Itália nem que seja a dizer de uma coisa o mercado de trabalho na Itália é muitíssimo mais fechado do que em Portugal porque a palavra cunha existe em tudo desde desde a universidade a tudo a todos os lados da administração pública e no entanto eles têm uma menor percepção de corrupção do que existe em Portugal eu só queria dar este fazer este comentário se calhar vai em contrasentido da mensagem que eram transmitir mas acho que também tem que se trabalhar sobre isto para não deixar exatamente por isso é que também pertence a esta associação pela importância que eu dou ao tema e não deixar que ele seja tratado de uma forma leve e sobretudo seja cada vez mais utilizado como como argumentos por partidos populistas exatamente para poderem minar as instituições e a partir daí sim criar um verdadeiro regime corrupto onde não há qualquer instituições que controlem que acompanhem que avaliem as medidas que escrutinem as medidas que sejam tomadas é só queria apenas dizer isto porque a mim choca-me pessoalmente o confronto entre este ponto aqui em que estamos melhor do que o resto da União Europeia se calhar também porque estamos com os olhos fechados porque lá está se calhar a palavra cunha na Finlândia não será tão bem encarada como em Portugal claramente pode ser também cultural mas a pergunta quando estamos a falar de corrupção estamos a falar também não só estamos a falar está um exemplo atrás ou seja entrega monetária favores os favores existem muito em Portugal pode ser apenas uma questão cultural na definição mas uma coisa é certa da corrupção há um enorme desfazamento entre o que está neste quadro experiências pessoais com a corrupção e uma figura que aparece logo de início no relatório que não tem aqui mostrou aqui que é uma figura onde compara todos os países sobre a percepção de corrupção em que Portugal tem 96% é esta aqui Portugal tem 96% a Grécia tem 98% e temos os países nórdicos aliás poucos países nórdicos abaixo dos 50% a poucos países assim a Finlândia Dinamato e Luxemburgo de nosso modo e esta discrepância total é algo que me que diz também muito não só sobre o problema das instituições mas também sobre outro problema que é tão problema das instituições da corrupção mas outro problema que é muito grande também sobre o nosso que existe no nosso país é sobre a percepção do próprio funcionamento das instituições da percepção sublime pelos cidadãos e com isto a partir daqui também muitas outras coisas não é só isso também não facilita e não favorece o populismo como também favorece um pior comportamento dos cidadãos porque a percepção é se eu faço mal mas eu sei que toda a gente faz pior quando será bem assim isto a mim choca-me profundamente estarmos porque isto é que aparece no relatório isto é que aparece no relatório estamos numa situação e lido de uma forma em diagonal parece o problema em Portugal é 96% existe corrupção é algo que foi vivido por 96% dos cidadãos mas quando vamos a ver depois estamos até a liberdade há um problema há claramente um problema eu concordo consigo Vítor e por isso é que estamos a organizar este GARDIN na verdade o objetivo aqui não era olhar para os dados era olhar para os dados com esta perspetiva crítica ainda bem que introduziu isso porque eu ia falar sobre isso a seguir também mas também percebermos porque é que estas atitudes existem e já agora voltando aqui um bocadinho atrás a este gráfico, por exemplo, olhando para a Hungria os húngaros têm uma percepção de corrupção inferior exatamente a nossa, não é? ou os romenos nós sabemos que são países que têm problemas de corrupção e a Polónia também tem muito inferior gravíssimos, não é? ou Polónia, não é? e portanto, eu creio que a Polónia tem que dar de nós, Karina a Polónia está com uma percepção de 52% a questão aqui, para mim para mim é mais isto que é não aqui é, eu creio que neste neste gráfico já vemos que o aumentou reduziu um bocadinho aliás, aumentou aumentou aqui não reduziu, aumentou substancialmente e aqui também mas depois temos esta questão que é os esforços do governo não são eficazes para combater a corrupção provavelmente o discurso político na Polónia ou na Hungria ou mesmo na Itália dá uma percepção diferente ao cidadão não sei não sei se é isso falta um estudo é uma questão de discurso político mas também é uma questão de política pública eficácia das instituições totalmente de acordo eficácia das instituições e tudo isso exatamente mas também tem muito a ver com infelizmente eu digo isto é é um tema que dá votos a quem não está interessado na democracia exato e não é e e foi cavalgado este tema por de uma forma quase é muito interessante o que está a acontecer por exemplo com a questão da TAP neste momento está-se a dar muito menos importância e certos jornais só pegaram no caso hoje do que outros temas lá está em fevereiro janeiro e todo o período anterior também tinha a sua gravidade porque não haveria agenda porque neste momento não há agenda que interesse ou seja eu este relatório diz-me uma coisa a nossa democracia está extremamente doente a corrupção é um problema em Portugal eu acho que é um problema que torna o país muito mais imbeciente faz com que muita gente imigre porque não há não acredito no mérito sobretudo que o esforço que os seus esforços tenham resultado mas é interessante ver que só se fala da administração pública porque no privado isto existe a barda mas lá está é a barda completamente é isto não é preciso ir apenas para as pequenas e médias empresas de tecidos empresariais do Aveiro do Braga ou do Leiria onde é obviamente é o filho do patrão o amigo do patrão etc que está lá mas estou a falar que tem bancos caixas de depósito é público é verdade mas blocos sei lá BCPs milénios e afins em que só quem não só quem não vive as big force também as grandes até as próprias empresas de auditoria pronto e a meritocracia nem sempre funciona isso é verdade e isso torna o país bastante mais eficiente e faz com que pronto o país não desenvolva como gostaríamos que desenvolvesse depois sem falar noutras áreas como por exemplo associadas à saúde a famosa cunha com médico para poder passar à frente numa lista de espera ou afins é cultural mas dito isto a perceção que a sociedade tem a importância que tem que para mim é muito importante mas da forma que é quase obsessiva face ao que vive no seu dia a dia e muito puxado e tem vindo a aumentar a questão e quem analisa o fenómeno da corrupção nos últimos a vida aumentar esta perceção mas quem analisa o fenómeno da corrupção nos últimos 40, 50 anos e sabe que há 30, 40 anos não havia qualquer investigação sobre nada não havia meios ou seja é um problema que era muito mais endémico e virtual do que é atualmente mostra que o grande problema neste análise mostra que a nossa democracia está extremamente doente está doente e está muito próximo de cair para o outro lado que é passar para uma fase que é pós quando estes partidos tomam poder lá está as pessoas a perceção que tem tudo corre bem porque há um controle absoluto nos meios de comunicação e na informação que é involucrado um país havia um artigo recentemente sobre o problema da corrupção na Polónia que é endémica e 50% dos polagos acham que não há corrupção e nós é 100% dos portugueses acham quer dizer o nosso caminho é passar a breve prazo a breve prazo há 2, 3, 4, 5 anos para um para um para um provavelmente temos para um quadro político semelhante ao que se verifica na Hungria na Polónia se meteu um bocadinho ou na Itália lá está a Itália também mas isso pronto é uma uma eu acho que é algo cria-me a mim um enorme enorme desconforto nós dizemos muitas vezes aqui na TI eu também digo isso muitas vezes que a corrupção mina a democracia e mina a democracia exatamente por aquilo que o Vitor está a dizer até a percepção da corrupção mina a democracia por isso é que nós achamos que era importante olhar para estes estados porque estes estados eu acho que eles são riquíssimos este eurobarómetro em especial são riquíssimos por aquilo que disse obviamente pela análise que faz de terem sido feitos durante o período eleitoral e tudo isso mas também por algumas incongruências que existem por exemplo denúncias de corrupção dificuldade em provar as coisas 40% acha que é muito difícil provar a denúncia seria inútil porque os responsáveis não são punidos 42% isto aqui com base em que é que uma pessoa pode dizer que a denúncia seria inútil porque os responsáveis não serão punidos também existe aqui um pouco um problema de transparência relativamente às investigações judiciais em curso nós dizemos muitas vezes não é que sistema judiciário relativamente a crimes de corrupção em frações de conexão devia ser muito mais transparente eu percebo que existe a segredo de justiça eu percebo tudo isto mas nós às vezes ouvimos coisas que saem nos jornais mas depois não encontramos informação pública sobre isso não existem métricas métricas viáveis há aqui um outro um outro exemplo eu acho que eu acho eu acho que é também e por acaso esqueci-me de dizer isto isto é um problema de ser vetor é que a justiça neste aspecto transmite um fluxo transmite transmite totalmente que é ineficaz o caso da Operação Marquesa há quantos anos? Pois é isso e depois aquilo que vai acontecendo e se já se apresentar uma queixa sobre este caso de corrupção em quem conferiria mais para lidar com o mesmo? Veja, na polícia que não tem a estrutura capaz de o fazer nos sistemas judiciais Tribunal da Ministéria Pública apenas 19% portanto digamos que a entidade a entidade a entidade ou o sistema que está capacitado em Portugal para combater eficazmente a corrupção isto é um ponto muito importante não é? quer dizer e depois reparem reparem na agência especializada de combate à corrupção 30% mas esta nasceu atrasada agora agora nasceu agora e ainda não apresentou resultados concretos não é? nos sindicatos um representante político nas instituições da UE outro quer dizer eu acho que também existe aqui muita falta de informação sobre sobre a situação a situação de fato mas é paradigmático que o sistema judicial não seja o primeiro claro em termos de eu não sei se conseguem ver esta também conseguem? estão a ver o meu powerpoint? claro só mesmo para terminar os resultados do Eurobaron especial sobre a corrupção são publicados e disponibilizados publicamente oferecendo uma visão detalhada sobre a corrupção como é que ela é vista pelos cidadãos da UE tudo bem estes dados deveriam ser utilizados por formadores de políticas públicas para entender melhor os desafios dinâmicas de corrupção na Europa e nos países e eu acho que é isto sobretudo que este tipo de instrumentos deve fazer contrariamente àquilo que se diz a miúde que é que é o soundbite da comunicação social não é? X portugueses consideram que a corrupção aumentou nós próprios aqui na TI Portugal também utilizamos isso para a nossa advocacia mas é sobretudo como sinal de alerta exatamente por aquilo que o Vítor estava a falar e que vamos discutir seguidamente é o que é que estes resultados resultados significam e qual é o impacto destes resultados para o nosso país e finalmente temos aqui duas análises a primeira que diz os portugueses acreditam em massa que o problema de corrupção é comum e se encontra em normas mas só 1% de os portugueses experienciaram e testemunharam a tão presente corrupção temos do lado os tratores aqueles que dizem está bem mas isto são perceções e depois temos o António João Maia que é membro do OBGETH mas também é consultor do MENAC do Mecanismo Nacional Anticorrupção ele diz-me que o nosso problema de corrupção é maior do que dos europeus mas depois ele explica é uma construção que cada um vai fazendo a partir de diversas fontes de informação a que acede e um dos elementos mais importantes é a comunicação social a comunicação social é a janela que nos traz o único nele acontece o que vimos ouvimos e lemos através das televisões e dos jornais reforçados pelos comentadores e conversas de rua contribuem para a configuração do modo como cada um avalia e percepciona o problema como tive a pena estudar já há alguns anos em corrupção realidade percepções o papel da imprensa mas na verdade aquilo que é importante perceber-se e o artigo do João Maia do António João Maia é interessante também sobre isso é que tem um pouco a ver com aquilo que o Vítor já dizia e que nós também temos vindo a falar que é é um problema muito mais de política pública da eficácia das instituições que têm como objetivo combatir e prevenir a corrupção em Portugal da fiscalização das práticas corruptivas da punição e não apenas do fato de ser um tema que é um tema chave na comunicação social eu creio mas essa é só a minha opinião e com isto termino o compartilhamento de tela e volto à nossa conversa eu creio que esta ideia de que se diz que a comunicação social é responsável pelo elevado nível de percepção de corrupção dos portugueses eu não estou internamente de acordo eu acho que é evidente quando as pessoas são bombardeadas todos os dias com casos de corrupção ficam mais atentas ao fenómeno mas a questão é que a questão é que isto está intimamente ligado que uma coisa que nós muitas vezes recebemos até na nossa provedoria até em Portugal que são denúncias de pessoas que acham que existe uma justiça para os pobres e outra justiça para os ricos ou para os corruptos pessoas que se sentem injustiçadas injustiçadas porque não conseguem aceder a serviços públicos injustiçadas porque não conseguem fazer pela vida porque não conseguem melhorar os seus recursos e acham que isso é obviamente devido devido à corrupção mas isso não tem apenas que ver com a corrupção tem a ver obviamente com o sistema de organização do Estado de uma forma global e generalizada aquilo que nós ouvimos nos últimos dias o que aconteceu com a TAP mas também seria interessante por exemplo ver o que aconteceu relativamente à nova agência da imigração por exemplo não é que não consegue dar vazão que tem que contratar um escritório de advogados por 200 mil euros que está cheia de processos porque não consegue não consegue não consegue despachar despachar os pedidos temos que olhar também para a forma como nós tratamos as inspeções gerais por exemplo olhamos para este resultado do inquérito TAP e validamos aquilo que está dito pela inspeção geral mas quando foi no caso da Alexandra Leitão colocámos dúvidas no caso da Alexandra Leitão e da da presidência da ex-CEO da TAP colocámos dúvidas sobre a eficiência dessa agência não é e portanto há aqui há aqui muitos problemas de organização do Estado de reforço das instituições que precisam ser solucionados e resolvidos porque só assim é que estas percepções de corrupção serão mitigadas e reduzidas e só assim é que nós vamos garantir que não nos vamos tornar como o Vitor dizia e muito bem numa próxima Itália numa próxima Polónia eu gosto de ver o que aconteceu em França não é ou em Espanha que estão aqui muito mais perto eu também concordo absolutamente que é um problema mais da qualidade da nossa democracia do que um problema especificamente sobre corrupção e outros demónios mas os dados sobre a corrupção permitem-nos nós enquanto estamos numa organização sem fins lucrativos que tem como objetivo combater e mitigar os riscos de corrupção e as práticas corruptivas nós fazemos e por isso é que somos uma instituição cívica porque achamos que isso é essencial para o reforço da democracia e a melhoria do bem comum e às vezes não se faz esta associação às vezes parece que andamos aqui a perseguir-nos uns aos outros e que somos todos uns perigosos populistas mas não somos as pessoas que neste país defendem o combate à corrupção não são todas iguais infelizmente infelizmente há quem utiliza a bandeira do combate à corrupção para seu próprio benefício e basta ver até o que aconteceu noutros países enfim alguns de fraca memória não se lembra do que aconteceu na Venezuela não é? com o chavismo e a bandeira anticorrupção também era uma delas e agora temos um presidente não eleito a dizer que o Natal vai ser em outubro isto é muito importante ou seja corrupção o combate à corrupção é essencial para o bom funcionamento da democracia sendo que o bom funcionamento da democracia tem que ser o objetivo último para si e porque senão caímos depois no bypass à democracia para entrar no mundo que é tudo menos transparente e íntegro fazendo uma alusão ao nome da nossa associação só queria dar só um apor eu acho que falei bastante e vou deixar o restante as pessoas contribuírem e eu próprio também vou ter que me useitar em breve eu queria dizer que há um ponto importante para mim que é a questão da justiça como ela funciona ou seja falou do segredo de justiça eu acho que o segredo de justiça devia ser levado a ser o que é que acontece eu sei disso por experiência porque eu já fui já 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 apoiei o departamento de ação penal e uma coisa que me como perito que me chocou foi claramente do outro lado tinha gente que queria sabendo a pouca força que tinham enquanto instituição face aos tubarões que estavam do outro lado assumiam que iam utilizar fazer bypass com a comunicação social de uma forma de indiretamente pressionar e ter pelo menos a opinião pública do lado deste isto é uma visão uma postura tal modo terceiro mundista tal modo pequena que acaba porque o que é que acontece e vemos com operações marquês e afins com estas fugas cria-se um sentimento perante a opinião pública de vontade de ação que como os processos demoram muito tempo gera logo frustração passar pelo tempo e por outro lado com estas fugas também é também uma forma daquelas pessoas reter além de seres até quando há falhas porque por vezes nem sempre lá está eu sou contra pena de morte um dos motivos é porque por vezes a justiça erra não é? é chato errar e matar alguém erradamente a questão é que para além do lado pessoal também acaba por tornar tudo isto um pântano em que todos os bitagos em lugar de tornar-se qualquer coisa de sério e cartesiano não é emotivo e tudo isto a justiça torna-se emotiva e faz justiça no que falas destes temas como se fala de futebol como se fala de não sei do que e não deveria ser são temas extremamente sérios e isto como é que lá vai eu acho também vai com mais recursos para o Ministério Público claramente mas o Ministério Público nunca teve tantos recursos quanto agora mas acho também que e se calhar ainda não são os suficientes mas tem que haver um certo acho que tem que se levar a sério o tempo acho que e sobretudo tem que se levar a sério o país as pessoas não não levam a sério o país veem o país como muito pior do que é que ele é mas transmitem isso lá para fora também e levar-se a sério a si próprio isso é no dia a dia por exemplo não fugindo aos impostos apanhando o lixo tentando evitar os favorecimentos e não os fazer e não receber obviamente não ser corrupto ou seja é tudo um ato ético que começa por nós e depois temos de transmitir a todos mas sobretudo passa por nos levar a sério e volto a dizer esta experiência que eu tive foi uma experiência bastante negativa em que eu vi que o receio que tinham aqueles profissionais perante os tubarões e tudo resolvia depois uma forma olha com o almoço com fulano trabalha no tal jornal e não sei o que e não sei o que mais é uma forma de hoje controlar pronto isto eu vi pronto e já vão mas sim isso acontece muito há um livro muito interessante do João Bidaui João Bidaui Steve Bidaui Bidaui é João Bidaui sobre o compadril em Portugal e eu aconselho vivamente a quem puder ler esse ensaio a ele porque fala muito sobre estas questões culturais também nós somos um país em que a cultura eu não diria não gosto de falar disto assim de forma genérica mas a cultura do nepotismo está mais ou menos evidente arranja-me aí o trabalho para a minha filha quando ela sair da faculdade ou seja não tem que existir corrupção um benefício inequivo comunitário não é mas esta troca de favores é constante é sistemática somos também um país muito pequeno onde as pessoas acabam por habitar os mesmos sítios as pessoas que estudaram na mesma faculdade acabam por se casar umas com as outras e depois pertencem aos mesmos ministérios eu ainda sou do tempo também já não sou jovem ainda sou do tempo em que se entrava em alguns ministérios deste país e havia muitos familiares diretos a trabalharem no mesmo ministério era quase como se fosse uma herança de pais para filhos ou na Câmara Municipal portanto as pessoas da mesma família trabalhavam na Câmara Municipal fazia parte quase já da história da história de vida daquela família não é e portanto nós acho que melhoramos bastante aí em algumas áreas por exemplo nesta área de recrutamento e eu trabalhei na área de recursos humanos e conseguimos prevenir alguns conflitos de interesses isso já está instalado há uma certa autorregulação acho das pessoas acho que há uma autorregulação as pessoas cada vez mais têm vergonha bagas cruas acho eu estou há 30 anos a trabalhar e vi uma mudança mas continua a haver graves problemas vi uma mudança nos últimos 30 anos mas já não damos dinheiro à polícia quando nos passa uma multa quer dizer isso já é completamente inaceitável não é? eu vivi um pouco tempo num país como no Sri Lanka em que o meu guia tive que para não pagar a multa deu metade da multa à polícia claro eu vivi em Angola e também andava com dinheiro na carteira porque isso fazia parte digamos assim do funcionamento nós não estamos nesse nível mas eu acho que estes dados do Eurobarómetro pelo menos nós não estamos porque somos portugueses eu conheço situações de brasileiros que têm que dar a polícias que têm pequenas lojas que tiveram que dar nós podemos nos queixar os portugueses porque somos portugueses os imigrantes por exemplo não é assim para os imigrantes a situação é muito complicada e é muito difícil e deveria ser muito mais bem estudada porque há muitos casos de exploração a todos os níveis e de corrupção que não é falada exatamente porque estas pessoas estão em situação de vulnerabilidade e portanto nunca nunca vão dizer o que se passa com elas não é sob pena de serem deportadas de saírem etc João se passar assim queria dizer qualquer coisa sim boa tarde eu realmente o exemplo que tenho é o meu exemplo mais a nível autárquico não é? eu sou de horas tenho um autárquico há quase 42 anos que foi eleito já foi preso e já portanto está no poder outra vez e está a fazer campanha ainda tem uma maioria absoluta portanto acho que isto é ilustrativo daquilo que se passa numa das melhores câmaras de Portugal e mais desenvolvida isso é uma questão e outra questão a forma mas agora João já agora deixa-me dizer se se recorda quando houve aquele escândalo das despesas de representação e dos almoços e a forma como o Exaltino Moraes se apresentou na Assembleia Municipal e fez aquele discurso a falar de tudo o que se comia em Oeiras e de todos os restaurantes em Oeiras continua a fazer mas a maneira como isso foi recebido foi recebido pela população de Oeiras e pelo público em geral sentado quase positiva ou seja por lá houve o elemento caricatural houve o elemento caricatural inicial houve 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 a parte da oposição e de pessoas como nós é pá coisas isto é impossível não pode não pode ser mas na verdade houve rumarias para ir comer ao sítio X ou Y que o Exaltino tinha dito e houve muita gente em Oeiras que achou que ele estava a fazer o seu papel de boa autaca porque estava justamente a dinamizar a economia local de Oeiras e assim é como se nós tivéssemos dois pés e duas medidas portanto aquilo que o Vítor dizia sobre a qualidade da nossa democracia também tem muito a ver com a formação a educação porque é muito bom estes dados dizerem que nós somos intolerantes à corrupção mas é importante perceber se nós conseguimos ou não identificá-la como ser opção e infração conexa eu estava a dizer que já estávamos um bocadinho longe das principias em vias de desenvolvimento mas nem tanto porque falando de brasileiros tinham um abrigo brasileiro quando estávamos a falar do Isaltino e eles fazem-me pensar um deputado que no Brasil foi eleito eles não chamam deputado senador não sei se era senador mas pronto um político que foi eleito e o seu lema era rouba mas faz e foi eleito e na prática o Isaltino não diz rouba mas faz mas bote piso a linha não rouba mas faz e são pessoas licenciadas não é não são o Eiras não sei se tem o PI per capita eu poderia comprar mais elevado o PI per capita do PI mas deve estar a caminho já teve todo esse barómetro que a Karina explicou aplica-se a o Eiras questão dos concursos públicos da construção das percepções de tudo num conceito perfeitamente evoluído e a nível de gestão autárquica é o que é há um conceito que eu gostava só de deixar que é a corrupção e fraude existe essa grande diferença por vezes as pessoas não sabem interpretar o que é a corrupção e o que é a fraude e elas interligam-se mas não são às vezes não se complementam então essa percepção por vezes é muito complexa como se costuma dizer quer a nível jurídico quer a nível social portanto este barómetro foi bastante desexplicativo daquilo que se passa e eu tenho exemplos práticos em Eiras por exemplo em julho foram a apresentação das contas das empresas municipais todas elas negativas todas elas negativas e só numa só numa delas é que fizeram uma auditoria e essa auditoria foi questionada então quando essa auditoria foi questionada é que o auditor contratado pela Câmara não tinha entregue portanto a documentação até em piores não é? e então quando isso aconteceu questionaram-nos porque é que a Câmara contratou esta empresa sabia que nesta altura era para apresentar as contas da empresa que também eram negativas para haver uma justificação olha ele estava de férias e então não deu para para entregar esta informação aos partidos representativos para fazerem as perguntas e pronto isto é tudo assim e como no CIMAS também mudaram pronto a direção é repartida de dois em dois anos foi também mudaram agora para a Câmara Municipal de Eiras como o saldo era negativo portanto também não houve encontros de contas a melhor forma que fizeram para encontrarem as contas foi aumentar a água por exemplo em 14% portanto não havendo uma uma grande como existe em Lisboa e em Oera em Cascais que é um departamento já de não é de compliance mas é de de funcionamento de transparência e integridade que faça ali uma quer dizer uma uma filtragem nos contratos como é que os departamentos funcionam acho que cada um tem a sua autonomia e lá está esse compadril não é o exemplo vem-se sempre de cima portanto é muito complicado é muito complicado não vê-se pelos pelo barómetro que o Eiras não só é o conselho que tem maior número per capita que está bastante desenvolvido e depois tem com todas estas funções que vêm vindo a acontecer portanto acho que é bastante difícil lutar contra uma coisa que já está instituída tem que ser as pessoas através da sociedade civil portanto a tomarem iniciativas e pronto e a questionarem o poder político sobre certo tipo de decisões e certo tipo de opiniões já que têm os departamentos de transparência todas essas situações como existem nas obras se tiver um buraco na minha rua envio para para a Juta que isso é logo resolvido e responder na hora portanto haver assim um bocado mais de participação acho que só assim é que vamos lá porque acho difícil mas obrigado pela apresentação e é um tema bastante importante vou acompanhá-lo com bastante atenção obrigado obrigado João Manuel boa noite a todos e obrigado por esta participação foi muito boa perdecem pouca gente a Karina foi fantástica mas aquele mapa que aparece ali da Europa é indicativo de uma questão cultural é que os nórdicos têm uma mentalidade analítica e os mediterrânicos têm uma mentalidade sintética portanto nós sabemos tudo e mais há uma coisa e eles têm que pensar antes de abrir a boca isso tem umas consequências enormes tem inclusive a religião eles tiveram que inventar um novo cristianismo aquilo não servia e sei lá há 100 anos havia 2 ou 3% de analfabetos na Inglaterra e aqui ainda hoje são 12% e estamos todos contentes com isso lembro que na Suécia foi um escândalo em 75 porque encontraram um indivíduo que não sabia ler e escrever numa daquelas vias lá foram com um helicóptero com um professor enfim portanto eles preocupam-se não só com ele mas principalmente com a sociedade onde estão inseridas é um fato agora eu por exemplo gostava de mas antes de apresentar aqui uma fação sobre esta questão eu por exemplo eu fui funcionário público da Direção-Geral da Agricultura e entrei porque tem um nome muito vulgar Manuel Costa portanto eles confundiram com o outro depois o outro o mesmo se passou no meu doutoramento também ficaram admiradíssimos Manuel Costa não era o que eles pensavam que era é ridículo este ponto não é? bom mas então eu durante vários anos fiz aquilo que se chama as vistorias para construção para a reserva agrícola aliás a reserva agrícola que é que eu fiz exatamente para lixar esta situação mas obviamente que não consegui porque eles contornaram a situação que eu posso explicar em particular noutra sessão então por exemplo um vereador que não conseguiu os objetivos que queria acusou-me de ter desviado 300 pontos na Câmara simples como isto durante 7 anos eu fui o resto que roubou 300 ou 300 euros na Câmara ainda precisava fazer trabalho voluntário para parar nisto portanto aqui em Portugal não existe corrupção como diz o nosso amigo Vítor Marques mas não existe corrupção existe corrupção desculpa não disse isto eu acredito existe corrupção muita corrupção não existe não e quem puser em causa e quem puser em causa lixa-se diga questão é essa e quem puser em causa que existe corrupção lixa-se portanto não é não é feijões posso dar vários exemplos que se passaram agora relativamente à corrupção passiva e ativa a meu ver a corrupção é principalmente a passiva eu tive a mim nunca ninguém me corrompeu apesar de haver algumas tentativas porque para mim não passava de uma piada portanto e ficava por aí portanto a corrupção é passiva e é preciso o pessoal fazer-se a jogada essa é a minha essa é a minha experiência de vida portanto quem recebe é que é que é o é que é o é que é o corruptor porque normalmente quem recebe está a receber por um serviço que devia ter prestado e que não presta portanto ele levanta problemas para vender soluções é parece-me que só atacando a corrupção passiva sem ser sem sem tocar na ativa é que se consegue apanhar porque assim protege-se ao outro não é e não conseguimos apanhar nada e então lá estamos na situação de que não existe corrupção e quem puser em causa lixa-se não é aponha esta 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 reflexão a vocês caros colegas caros amigos muito obrigado tem uma coisa que gostava de dizer mas isso é porque eu sou uma otimista se não fosse uma otimista nós não trabalhávamos na Tia em Portugal e acho que sobretudo se de alguma forma otimista senão não pertencíamos a esta associação a erradicar a corrupção mundo é uma tarefa hercúlea não é difícil e nas suas múltiplas formas ainda mais agora a mobilização cívica contra a corrupção eu acho que ela é essencial e necessária e indispensável e estarmos aqui às 19h30 numa quarta-feira a discutir o Eurobarómetro especial sobre corrupção mesmo não sendo muitas pessoas não interessa se somos aqueles que somos isso diz bem da nossa mobilização e do nosso interesse eu acho que uma das coisas que nós nos esquecemos às vezes é que o setor privado também é a sociedade civil isso é a primeira coisa nós falamos muitas vezes da sociedade civil como se fossem só organizações sem fins lucrativos mas as organizações com fins lucrativos também são sociedade civil e há muitas empresas que são altamente prejudicadas pela corrupção e pelo nepotismo e pelo favorecimento e tudo isso e é preciso também regimentar essas pessoas ou esses donos dessas empresas para a nossa luta o Manuel diz é verdade é para alguém que denuncia corrupção ou que se imponha contra a corrupção lixa-se passa a expressão sim pode até ser verdade mas isso só é verdade se não existir fiscalização consequente se não existirem instituições que passem a punir eficazmente a corrupção a partir do momento em conseguirmos e não estou a falar da grande corrupção mas eu sei que nós nós concentramos muitos esforços muitas vezes na análise e na televisão vê-se muito isso os grandes escândalos o que aconteceu na TAP o que aconteceu na Operação Marquesa o que aconteceu aqui e ali são de facto os grandes casos de corrupção mas eu gostava que se olhasse por exemplo mais para a contratação pública se olharmos sistematicamente para aquilo que são os relatórios do Tribunal de Contas sobre a contratação pública é vergonhoso estão cheios de irregularidades são detectadas inúmeras irregularidades na atribuição de contratos públicos inúmeras irregularidades na execução dos contratos há contratos que foram adjudicados por um valor e que passaram a ser pelo valor X ou Y e muito mal amanhado amanhado à justificação para esse aumento certo eu já descobri e sei que isto pode parecer estranho mas eu já descobri um presidente de junta que externalizou a sua presidência a uma consultora de amigos foram ex-deputados da nação em que o contrato dizia especificamente assessorar o presidente da junta de freguesia no exercício das suas funções que é assim uma coisa um pouco absurda e estamos a falar de quase 100 mil euros por cada ano de mandato e isto passou sem que ninguém se tivesse tivesse feito o screening sem que ninguém se tivesse se tivesse surgido e portanto eu acho que a partir do momento em que nós conseguimos trazer para a nossa causa não apenas indivíduos mas também empresas que são usadas pela corrupção eu acho que isso teria algum impacto significativo e digo isto porquê porque há muitas empresas e muitos empresários não somos um país em que 95% do nosso tecido empresarial é micro ou muito pequeno é verdade nós não temos assim tantas grandes empresas e sobretudo empresas familiares que dependem dos seus negócios para sobreviver para pagar as contas da casa para pagar os estudos aos miúdos e aos filhos e pô-los na universidade a estudar e portanto estas pessoas são também pessoas que estão altamente interessadas em combater a corrupção o problema é que não vêem a ligação entre uma coisa e outra é como se tivéssemos assim uma espécie de separação mental há a corrupção que estamos aqui todos a falar e os dados quando estamos na TI Portugal e quando vemos a televisão e dizemos que horror são todos os corruptos são todos os malditos mas depois na nossa vida cotidiana é pá se pudermos fugir ao imposto fugimos se pudermos por macunha pomos macunha se precisarmos falar com alguém ao pagar um jantar para conseguir o contrato A ou B até fazemos isso porque até achamos que o contrato é de 5 mil é pá os outros ganham tanto os outros são os baratos desta vida eu não sou ninguém estão a ver e portanto eu acho que isto tem que começar mesmo muito pequeno nós começamos a trabalhar a educação na integridade estamos a ver se conseguimos desenvolver esse trabalho com as escolas de forma mais ativa mas eu acho também muito importante trabalhar com as empresas e com as instituições agora é importante também distinguirmos aquilo que é o nosso trabalho enquanto transparência e integridade associação cívica nós somos uma associação cívica nós não nos podemos substituir ao Estado há muita gente pessoas que nos contactam e dizem pá porque vocês não fazem isto ou vocês não fazem aquilo nós estamos aqui para apresentar recomendações e dizerem isto está mal aquilo podia ser melhorado trazemos a nossa experiência da transparência internacional de outros países do mundo onde estas coisas acontecem mas somos cerca de mil pessoas e sozinhos não vamos conseguir resolver o problema das percepções da corrupção que é isso que estamos a falar hoje em Portugal agora a regimentar mais gente trazer estas empresas trazer também outras organizações da sociedade civil para o nosso barco juntar outras causas por exemplo eu não sei mas é muito difícil para nós mesmo ao longo dos anos eu estou na Té em Portugal desde 2016 falar por o bichinho da corrupção como costumo dizer ter uma atitude sniper em outras áreas por exemplo se é uma associação ambientalista também devia preocupar-se com corrupção por exemplo os licenciamentos se é uma associação desportiva não podem trabalhar em rede peço desculpa interromper podemos tentar trabalhar em rede mas o problema é que há também outra informação sobre o que é a corrupção as infrações conexas quando nós olhamos para a televisão ou a parte dos comentadores que vão à televisão fora a nossa gente como eu lhe costumo chamar fala da corrupção de uma perspectiva muito legalista só utilizando a lei para definir o que é a corrupção não falando da corrupção no seu sentido mais amplo como fenómeno e as pessoas ficam sem compreender exatamente o que é a corrupção e como é que ela se traduz acham que a corrupção é só o mesmo são os grandes escândalos está a ver trabalhando com sei lá tentar eu acho que a resposta é muito interessante a questão de trabalhar com outra educar outras associações que estão trabalhando noutras áreas uma zero uma eu pertencia antigamente a não era a corrupção não é outra muito associada até ao planeamento durante uns 10 olha estou de cada vez eu nem me lembro o melhor o Geota o Geota sim pertencia ao Geota durante muitos anos e por exemplo o Geota a grande preocupação tinha muito a ver com o planeamento o Geota era muito focado no planeamento eu acho que transmitir conhecimento e também receber deles acho que podia ser uma forma de dar frutos e espalhar a palavra a palavra exatamente eu por exemplo tenho um exemplo de três instituições que pelo menos há 10 anos que deviam trabalhar em rede que não trabalham que é CMVM Banco de Portugal e a Associação de Seguros Portugueses são três instituições com responsabilidade máxima com características específicas e que não trabalham em rede porque não querem simplesmente não querem é muito complexo o problema é Portugal eu trabalho numa entidade avaladora entre departamentos as pessoas não se entendem quanto mais entre entidades diferentes português o individualismo é terrível mas se me permitem agradecer a Karina porque eu fui mal interpretado eu não não sou não sou lexista relativamente a isto já puxei em termos e ganhei eu sei que não eu sei que não eu sei que não e dá um gozo aliás não vejo não vejo outra atitude possível mas nós acho que devemos também ser mais objetivos como os nórdicos são eu tive aqui o meu cunhado que é holandês e que se interessa por essa coisa e ele saiu daqui todo veja-te o que é o que é o que é que vou fazer a seguir por exemplo falámos aqui agora na associação zero eu não tenho nada a ver com toda a simpatia para estes senhores mas eles e muito bem denunciaram que as praias estavam a ser contaminadas pelos gotes e depois passado poucas semanas pois tivemos mais de 40 praias fechadas mas eu propus eles até para resolver o problema dos gotes podemos utilizar a reutilização se nós utilizarmos desviarmos a água do efluente para a rega portanto estamos a eliminar automaticamente essa fonte de produção e até criar alguma riqueza acham que houve alguma reação não as pessoas ficam só por queixar por se vitimizar e isso é se calhar resolver problemas aqui não dá não dá o que dá é denunciar e assim a gente não vai lá nenhum não eu acho que isso tem toda a razão temos que fazer isto com foco eu acho que a nossa associação pelo menos é assim que eu a vejo mas estou a falar em causa própria nós apresentamos muitas recomendações é essa a género da TI Portugal desde o início estamos a perder o Manuel ah desculpe perdemos o seu áudio se quiser se quiser desligar o vídeo talvez seja melhor porque a sua largura de banda está um bocadinho baixa ouviram o que eu disse não ouviram ouvimos o que disse ouvimos o que disse e o que eu estava a dizer tem toda a razão não é só apontar o dedo é também apresentar soluções agora é preciso perceber que nós apresentamos as soluções à nossa escala à escala da sociedade civil não é nós não temos nem dados nem instrumentos nem recursos para apresentar soluções e implementá-las quando elas são responsabilidade do Estado não é enfim eu sou engenheiro e gosto de fazer coisas eu eu e yeah então olha deixa-me dizer foi um prazer estamos no nosso no nosso tempo não sei se mais alguém quer dizer alguma coisa se não informar-vos que a tertúlia que teremos no dia que é o dia 25 deixa-me só ver aqui o meu calendário sim no dia 25 de setembro vamos ter uma tertúlia sobre este tema também mas já falar mais sobre a estratégia anticorrupção do governo e aquilo que foram as nossas recomendações também aquilo que nós apresentámos vai ser uma tertúlia aberta como sempre e lembrámos que no dia 17 de setembro celebramos o nosso 14º aniversário e que para esse dia estamos também a preparar uma celebração que será eventualmente um evento online aberto nas redes sociais para quem quiser nos conhecer também nos poder conhecer e ver e que isso chegará tudo também por e-mail está bom? Muito obrigado não se esqueçam muito obrigado pela missão agradeço que possam difundir dentro das vossas possibilidades o Business Integrity Forum e também dar-vos nota de que na última Assembleia Geral foi decidida que é possível a vinculação de entidades coletivas instituições públicas no caso câmaras municipais e outras entidades públicas que podem ser sócios da TI Portugal e portanto se conhecer alguma instituição que quer fazer parte pode fazer parte nós temos também em curso um plano de prestação de serviços de formação exclusivamente de formação para entidades públicas sobre o RGPC e o RGPDI portanto entidades públicas que tenham interesse no âmbito da implementação destes novos regimes en receber formação e treino sobre boas práticas na implementação destes regimes nós também fazemos essa prestação de serviços e isso faz parte da estratégia da gariação de fundos da associação Muito obrigada e até à próxima Obrigado Obrigado a todos e é só Carina e é só dizer também a questão da campanha da gariação de fundos para o observatório não sei se já tiveram a oportunidade de ver mas se não conhecerem está no nosso site logo na entrada para a criação do observatório do nome completo Desenvolvimento das promessas eleitorais Exatamente exatamente Muito obrigado pela vossa atenção Boa tarde Até a próxima Obrigado